Segregar Colocar de parte, afastar ou separar Ação de isolar ou marginalizar Expelir o produto de secreção Excretar Secretar Simplificando Segregar significa diferenciar Com o objetivo de desunir O ato de segregar pode ser feito em vários níveis Quando a segregação ocorre no contexto social Um determinado grupo social é separado do resto da sociedade É um ato discriminatório de exclusão de alguns elementos Seja por motivos políticos, sociais, econômicos, raciais, religiosos ou de tendências sexuais Estas pessoas são impedidas de participar em atividades normais Em quase todas as situações, a segregação é imposta ao grupo Mas existem casos em que um grupo escolhe se separar do resto da sociedade No âmbito da fisiologia, segregar remete para a produção ou excreção de alguma secreção Mais um vídeo gotinha de português No canal Help Tutoriais Para poder e desunir buscados Minhaabyrinth Obrigado.